Vinde ó Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Aleluia! Amém. 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 O Senhor há de vir sobre as nuvens do céu. Com grande poder, aleluia! Palavra do Senhor ao meu Senhor Assenta-te ao meu lado direito Até que eu ponha os inimigos teus Como esse cabelo por debaixo de teus pés O Senhor estenderá desde Sião Vosso cetro de poder, pois Ele diz Domina com vigor teus inimigos Tu és príncipe desde o dia em que nasceste Na glória e esplendor da santidade Como o avalho antes da aurora eu te gerei Jurou o Senhor e manterá sua palavra Tu és sacerdote eternamente Segundo a ordem do rei Melquisedeque Na nossa destra está o Senhor, Ele nos diz No dia da ira esmagarás os reis da terra Beberás água corrente no caminho Por isso seguirás de fronte erguida Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre O Senhor há de vir sobre as nuvens do céu Com grande poder, aleluia Eis que vem o Senhor com certeza Se Ele tarda, espera e confia Pois virá sem demora, aleluia Não há nós, ó Senhor, não há nós Ao vosso nome, porém, seja glória Porque sois todo amor e verdade Porque onde dizemos pagãos Onde está o seu Deus, onde está É nos céus que está o nosso Deus Ele faz tudo aquilo que quer São os deuses pagãos, ouro e prata Todos eles são obras humanas Tem boca e não podem falar Tem olhos e não podem ver Tem nariz e não podem cheirar Tem ouvidos e não podem ouvir Tem mãos e não podem pegar Nem um som sua garganta produz Com eles serão seus autores Que os fabricam e neles confiam Confia, Israel, no Senhor Ele é teu auxílio e escudo Confia, Ele é teu auxílio e escudo Ele é teu auxílio e escudo O Senhor se recorda de nós O Senhor abençoa seu povo O Senhor abençoa Israel O Senhor abençoa Israel Abençoa aqueles que o temem Abençoa pequenos e grandes Abençoa aqueles que o temem 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 E sempre amém Abençoa aqueles que o temem O Senhor Legislador, o Senhor e nosso Rei Há de vir para salvar-nos Aleluia, Aleluia Apóstolo Deus a salvação Honra, glória e poder, Aleluia Pois são verdade e justiça Os juízos do Senhor Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Celebrai o nosso Deus Servidores do Senhor, Aleluia Livre-nos todos que o tempo és Vós os grandes e os pequenos Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia De seu reino tão forte Nosso Deus onipotente Aleluia Resultemos de alegria Demos glória ao nosso Deus Aleluia, Aleluia 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 Alegrae-vos sempre no Senhor Eu repito, alegrae-vos Que a vossa bondade seja conhecida de todos os homens O Senhor está próximo. O Senhor, alegremos-nos, pois Ele está bem perto. Favorecestes, ó Senhor, a vossa terra, libertastes os cativos de Jacó. Alegremos-nos, pois Ele está bem perto. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Alegremos-nos todos no Senhor. Alegremos-nos, pois Ele está bem perto. Dizia João Batista, com água eu vos batizo em sinal de conversão. O que vem depois de mim, é mais forte do que eu. Ele sim é quem vai batizar-nos com o fogo e com o Espírito de Deus. A minha alma engrandece ao Senhor E se alegrou o meu Espírito em Deus, meu Salvador Pois Ele viu a pequenez de sua serva Desde agora gerações hão de chamar-me de bendita O poderoso fez em mim maravilhas E santo é o Seu nome Seu amor de geração em geração Chega a todos que o respeitam Demonstrou o poder de Seu braço Despeçou os orgulhosos Despeçou os orgulhosos Derrubou os poderosos de seus tronos E os humildes exaltou De bem saciou os famintos E despediu sem nada os ricos Acolheu Israel, seu servidor Fiel ao seu amor Como havia prometido aos nossos pais Em favor de Abraão e de seus filhos para sempre Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Dizia João Batista Com água eu vos batizo em sinal de conversão O que vem depois de mim é mais forte do que eu Ele sim é que vai batizar-nos com o fogo E com o Espírito de Deus Imploremos, irmãos e irmãs caríssimos A Cristo Redentor Que veio salvar a humanidade E digamos confiantes Vinde, Senhor Jesus Senhor Jesus Cristo Que pelo ministério da encarnação Revelastes aos seres humanos A glória da vossa divindade Dai vida ao mundo com a vossa vinda Vinde, Senhor Jesus Vós, que assumistes a fragilidade da natureza humana Concedem-nos a vossa misericórdia Vinde, Senhor Jesus Vós, que na primeira vez viestes humilde Para remir o mundo de seus pecados Quando vierdes novamente Absolvei-nos de toda a culpa Vinde, Senhor Jesus Vós, que viveis eternamente E tudo governais com justiça Por vossa bondade Por vossa bondade Fazem-nos alcançar a herança prometida Vinde, Senhor Jesus Vós, que estás sentado à direita do Pai Alegrai as almas dos nossos defuntos Com a luz da vossa face Vinde, Senhor Jesus Recolhemos nossas preces e pedidos Com a oração do Senhor Vinde, Senhor Jesus Ater nos terquies in celis Santificentur nome tu Amém. 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 Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Irem em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Amém. 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 Amém.